Situações difíceis Me ouvi, um ombro amigo eu não encontrei Mas Deus então chegou, me levantou do chão Dizendo estou aqui, te dou a direção Os teus projetos não irão morrer, eu vou concretizar Se alguém te desprezou, eu cuido de você Os teus sonhos mais lindos eu vou realizar O inverno já passou pra tua vida Então chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo de erguer as mãos e festejar Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo de erguer as mãos e dizer assim Deus me levantou do chão Mudou a situação Continuo caminhando em direção Eu sobrevivi Deus me levantou do chão Mudou a situação Continuo caminhando em direção Ao céu Mas Deus então chegou Me levantou do chão Dizendo estou aqui, te dou a direção Os teus projetos não irão morrer Eu vou concretizar Se alguém te desprezou Eu cuido de você Os teus sonhos mais lindos eu vou realizar O inverno já passou pra tua vida Então chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo de erguer as mãos e festejar Chegou o tempo de dizer assim Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Deus me levantou do chão Mudou a situação Continuo caminhando em direção Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Deus me levantou do chão Mudou a situação Continuo caminhando em direção Ao céu Aleluia 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 Continuo caminhando em direção Ao céu Aleluia 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 Aleluia